Jujutsu Kaisen é certamente um dos animes mais populares da atualidade, se não o mais popular da atualidade. Jujutsu Kaisen é um anime que ganhou um público muito grande de fãs muito rápido. O anime que foi lançado originalmente durante a pandemia, acho que lá em meados de 2020 e 2021, hoje em dia já conta com uma quantidade enorme de fãs. Inclusive, o seu sucesso foi reconhecido pela própria Netflix que decidiu postar o anime no seu catálogo. Se está mais do que confirmado, o Jujutsu Kaisen irá entrar no catálogo da Netflix daqui a pouco. E a data para o lançamento desse incrível anime já foi confirmada e não se preocupe, porque você já tem uma informação. Eu vou revelar a data aqui nesse vídeo. Então se você não quer perder nada, assiste esse vídeo até o final, pois aqui você vai ter todos os detalhes acerca desse novo lançamento. Quantos episódios irão chegar? Qual é a data exata? O anime vai vir dublado? O filme Jujutsu Kaisen Zero também vai vir nesse novo lançamento. Enfim, não pula nenhum segundo, pois aqui eu vou te explicar tudo com detalhes. Mas antes, se você é novo por aqui e ainda não inscrito, o que é que você está esperando? Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então se você não quer perder nada, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp do canal, sim, como eu já falo em todos os vídeos, nós temos um grupo no WhatsApp. Se você quer ter acesso a esse grupo, se torne membro e assim você vai ter acesso não apenas a esse benefício, mas também a muitos outros. E ainda por cima, vai ajudar financeiramente o canal. Enfim, se você for se tornar membro, eu estou te esperando lá no grupo. E agora, sem mais delongas, você vai saber tudo sobre o novo lançamento de Jujutsu Kaisen na Netflix. E bem rapaziada, Jujutsu Kaisen é sem dúvidas um dos maiores sucessos da atualidade. Se não for o maior, realmente não sei, mas provavelmente está lá no top 2, top 3, até mesmo top 1. Vai variando de acordo com o tempo. Mas realmente, Jujutsu Kaisen chegou com tudo e até hoje está no topo dos animes mais populares. Tanto que até mesmo se tornou o meu anime favorito desse período. Sim, Jujutsu Kaisen superou o One Piece na minha opinião atualmente, né? Por enquanto, superou o One Piece. O anime é realmente muito bom e se você está aqui nesse vídeo e ainda não assistiu, vale muito a pena assistir. Principalmente se você tem Netflix, porque agora chegou o Dia de Glória. E sim, Jujutsu Kaisen irá integrar o catálogo de animes da Netflix. Depois de ter lançado o One Piece, depois de ter lançado o Naruto, depois de ter lançado o Boku no Hero, Yu Yu Hakusho, enfim, vários animes de Pai Fembre também. Agora chegou a hora de Jujutsu Kaisen entrar no catálogo da Netflix para agradar os fãs. E cara, nada muda a minha opinião. A Netflix quer realmente dominar o ramo de animes. Há vários serviços de streaming no mundo, mas depois da Crunchyroll, a única que consegue bater de frente e dominar realmente esse ramo é a Netflix, porque o que ela está postando de anime no seu catálogo não é brincadeira. Daqui a pouco, a grande maioria dos animes do planeta vai estar na Netflix. E eu não duvido nada que isso venha a acontecer. Mas enfim, o assunto desse vídeo é Jujutsu Kaisen que sim, vai vir dublado para a Netflix. Inclusive, também foi anunciado que não vai ser lançado apenas episódios do anime, mas sim, também será lançado o filme Jujutsu Kaisen Zero, que conta a história do Yuta, que é o segundo, ou para quem realmente acompanha a história de forma fiel pelo mangá, o primeiro protagonista de Jujutsu Kaisen. Mas sim, eu sei que você não sabia disso, mas sim, o Itadori não é o primeiro protagonista de Jujutsu Kaisen, mas sim, o Yuta, que aparece no filme Zero. E até agora, já foi confirmado que a primeira temporada de Jujutsu Kaisen irá chegar na Netflix. E como eu já falei, esses novos episódios irão chegar na Netflix, juntamente com o filme Jujutsu Kaisen Zero. E caso você nunca tenha assistido Jujutsu Kaisen, eu já vou logo dar a recomendação. Primeiro, você assiste Jujutsu Kaisen Zero, que é o filme, pois os acontecimentos do filme acontecem antes da primeira temporada. Aí depois que você assistir o filme Jujutsu Kaisen Zero, você pode começar o anime pela sua primeira temporada. E bem, falando um pouco mais sobre o anime de Jujutsu Kaisen, atualmente ele possui duas temporadas, mas como eu falei, apenas a primeira temporada está confirmada para chegar na Netflix. E a primeira temporada tem exatos 24 episódios. E todos eles estão confirmados para serem lançados na Netflix de forma imediata, ou seja, não vai ser lançado um episódio por semana, como ela fez com outros animes. E sobre o lançamento da segunda temporada de Jujutsu na Netflix, infelizmente ainda não temos informações sobre quando ela vai chegar na plataforma. Mas pelo que ela liberou até agora, é bem provável que a segunda temporada chegue até o final do ano, pois Black Clover também foi lançada essa semana, e apenas foi lançada a sua primeira temporada. Porém, a própria Netflix já confirmou que também vai lançar o resto do anime até o final do ano. Então acredito que Jujutsu Kaisen também vai ser assim. Até porque provavelmente Jujutsu Kaisen vai fazer mais sucesso que Black Clover na Netflix. E só para informar quem está curioso, a segunda temporada de Jujutsu Kaisen possui 23 episódios. E bem rapaziada, agora sem muito em relação, a data para o lançamento da primeira temporada de Jujutsu Kaisen, junto com o filme Zero, é o dia 1 de maio. Ou seja, faltam apenas 3 semanas para esse lançamento, está bem perto mesmo. E se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista, porque como eu já falei esse vídeo inteiro, vale muito a pena, o anime é sensacional, e até hoje está no topo do mundo. Mas agora eu quero saber de você, você já assistiu Jujutsu Kaisen? Vá assistir novamente a sigla lançada na Netflix? Comenta tudo aqui embaixo, colocar o link e responder o seu comentário. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, como eu já falei, o que você está esperando? Já se inscreve e ative o sininho das notificações, pois toda semana eu trago vários vídeos aqui no canal. E se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp, não esquece de se tornar membro, pois assim, além de entrar no grupo e ter acesso a vários benefícios, você também vai estar ajudando o financiamento do canal. Desde já, eu agradeço pelo seu apoio. E agora, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!